Recrutamento, bolsa, candidatura para a professora em ensino secundário geral no técnico vocacional? Um debate não, hein? A professora em ensino secundário geral no técnico vocacional, muda fali batinang oin, tamatinang nese submetedados do Ministro Educação, que dia aprova. A professora em ensino secundário geral no técnico vocacional, muda fali batinang oin, tamatinang nese submetedados do Ministro Educação, que dia aprova. A professora em ensino secundário geral no técnico vocacional, muda fali batinang oin, tamatinang nese submetedados do Ministro Educação, que dia aprova. A professora em ensino secundário geral no técnico vocacional, muda fali batinang nese submetedados do Ministro Educação, que dia aprova. Portanto, o plano é, isso prevê o alcanço em 2025, o ano de 2024. 2024 não é, mas o que você pode deixar com a aula de recrutamento que você trabalha em ensino base com esse ano. Então, aprova se a lei se tiver ainda, o plano de preparação, então o esforço para recrutar a lei de acreditar. Mas ele vai chegar sem aprovação do lei, mas o que você pode deixar seu decílio. Durante o ano, a escola balão e o município Cira continua enfrentando problemas menos professor, na matéria BALU, professor, a filha, Atuhan Orin. Escola BALU, na BEMAC, durante o jornalista, a entrevista ao diretor, no coordenador, escola Sire, no município BALU, na escola secundária, classe paralela, a FASA, escola secundária, geral, Caliza, Viqueque, se a parte preocupa, problema menos, professor, cada matéria, BALU, fulano, na aula, ensino, aprendizagem, Lamberto da Silva, GEMEN.